Futebol! O Cruzeiro conquistou ontem a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro desta temporada. 1 a 0 sobre o Brusque, Santa Catarina, no Mineirão. Torcida de um lado... ...e estreantes do outro. O volante Neto Moura e o atacante Rodolfo foram titulares. Mas foi o goleador Edu que chegou primeiro perto do gol. Pena que o Bandeira marcou o impedimento. O camisa 99 da Raposa empolgou o novato Rodolfo que pediu o pênalti nesse lance. Vitor Leque tentou de cabeça. O Brusque respondeu com o Lucas Silva. A melhor chance para os donos da casa foi no finalzinho do primeiro tempo. Edu serviu o Rodolfo que mandou a bola na trave. O lateral Rafael Santos também deu trabalho ao goleiro Juan do Brusque. O time Celeste não voltou bem na segunda etapa. Faltou caprichar na pontaria. A equipe tentou do jeito que deu. E de tanto insistir, o gol saiu. Edu fez valer a lei do ex. O centroavante garantiu a vitória cruzeirense e o 11º gol dele na temporada. Foi na raça e no coração. Empurrado pela torcida, o Cruzeiro conquistou a primeira vitória na Série B. Três pontos garantidos e um passo importante na competição que promete muita emoção. Agora, o técnico Paulo Pesolano terá uma semana pela frente para se preparar para outra competição. A Copa do Brasil. Temos uma torcida muito exigente. Eu gosto, gosto muito da exigência da torcida. E eles sabem que a história do Cruzeiro leva a que tem que ganhar todos os jogos. Porque o Cruzeiro é mais grande que tudo. Mas temos que lembrar que hoje o Cruzeiro está em uma reconstrução. E a reconstrução leva tempo. Eu sei que eles já tiveram muita paciência, não? Ficar dois anos como ficar na segunda divisão. Mas tenha essa paciência porque este grupo de jogadores está dando o 100%. Então, vamos lá.